ó ok meio garotinho literalmente ok meu de novo especial em estado no suquinho é eu não posso me garantirei conta que eu tô você cara estava eu chegando ao Morumbi, né? Com aquela antecedência que me é peculiar. E aí, garotinho, eu falei, ah, vou encostar ali na padoga pra tomar uma breja. Encontro. Danilão de Desimpedidos aqui. Também fazendo a sua... A mesma coisa. A sua espera. É o seu ritual. Porque daqui a pouco tem no Morumbi, São Paulo e Manaus pela Copa do Brasil. E pra mim é uma honra ter esse cara aqui. Nós somos agenciados do NWB. Exatamente. Então temos algo em comum também. Mas, cara, de longe, esse trabalho do Desimpedidos, com toda a equipe do NWB aí, sucesso total. Não dá nem pra comparar o que eu faço com o que esses caras fazem. Pra mim é uma honra ter você aqui, Danilão. Seja bem-vindo. Obrigado, porra, do caramba te encontrar aqui. E tamo na resenha pré-jogo aqui hoje em São Paulo e Manaus. E o que você acha, mano? O que você acha? O vídeo vai sair depois do jogo, já. Exatamente. Exatamente. Eu quero até conversar com o Danilão rapidamente aqui sobre o momento do São Paulo. Mas já que tem que palpitar o jogo de hoje, cara, eu quero que seja um jogo de 4x0, viu, Danilão? Só que a gente já viu que o time do Rogério tem dificuldade pra furar bloqueio, né? Defesa fechada, né? O São Paulo, quando joga com o time fechado, é mais difícil. Porque os caras fecham a defesa ali e pra entrar é complicado. Por exemplo, a gente jogou com o Santos lá na Vila. Caralho, se o Santos saia pra jogar, a gente abriu espaço pra caramba. Foi legal. Mirassol também. Mirassol também. Tando mais ou menos a mesma pegada. Vamos ver, mano. E sabendo disso, né? O time do Manaus, vendo essa dificuldade que o time do Rogério tem de jogar contra equipes fechadas, certamente o Manaus vai aplicar esse tipo de jogo aqui no Morumbi hoje, né? Vai fechar. Estão vindo com empate, cara. Estão vindo com empate, mas eu também espero que o São Paulo tenha ganho esse jogo aí. 2x0, pra mim, tá de bom tamanho e que a gente passe pra próxima fase da Copa do Brasil. Ô, Danilão, agora eu quero saber do seu o seguinte, cara. Eu sou um cara meio assim saudosista do futebol, tradicionalista e tal. E eu gosto de um time titular, sabe? Você pegar a escalação, você saber quem vai pro jogo. Se não for aquele lá porque tá machucado, substitui e tal. Mas eu gosto de ter um time titular. Eu acho que no Brasil isso funciona mais. E nós não temos entendido isso. Com o Rogério, tem torcedor que tá incomodado, mas enquanto ele tá ganhando, tem torcedor que tá aceitando, né? E você, faz parte de qual? Cara, a gente é da mesma geração, acredito. Tô com 39. Deve tá com... 4.2, vou fazer esse mês. A gente é mais ou menos da mesma geração. Verdade. Crítica. Geração crítica. Exato. Também acho que... Também sou desses, cara. Quando eu tinha 13, 14 anos, janeiro, ficava montando o time titular do São Paulo no Power Point. É isso, é verdade. Sabe? Fazia, ficava montando o time titular. Resgatou mesmo. E aí era time titular, entendeu? De 1 a 11. Hoje em dia, o futebol mudou, é mais dinâmico, tem a questão física. Então, naturalmente, tem essas trocas, né? É normal. Porém, a gente viveu o ano passado com o Crespo, aquele negócio. O Paulistão era a Copa do Mundo. Sim. A gente... O Crespo manteve o time titular jogando sempre e arrebentou depois o pessoal pro brasileiro. Sofremos com isso. Então, eu acho que o Rogério conseguiu fazer, até agora, no Paulista, um revezamento legal. Estamos classificados. Não vamos classificar aqui primeiro, mas estamos classificados. Mas eu acho que agora, fase final, é hora de intensificar nos titulares, é hora de manter o time, de dar a rodagem pros caras e pra gente poder conseguir chegar no Bia aí, né? Pra gente finalizar, Danilão, quem que você... Eu tava fazendo esse exercício lá em casa, cara. Quem que você... Por mais que o Rogério não tenha um time titular ainda, ele já começa a dar alguns indícios de titularidade pra alguns jogadores. Quem que você considera titular? Vamos fazer esse exercício aqui. A gente pode dizer que Jean André, Rafinha, Arboleda... O Diego Costa é um titular do Rogério? Eu acho que não. Eu acho que... Na dele ainda pode rolar... Eu acho que na do Rogério... Eu acho que o Rogério vai preferir jogar com o Léo, de zagueiro, do que com o Diego. Porque com o Léo ele ganha a opção do revezamento ali na esquerda junto com o outro lateral, que pode ser o Reinaldo, vai, na nossa cabeça, é um titular. que também é uma posição indefinida. Indefinida. Não tem titularidade ainda. Depende muito do adversário. Isso. Mas eu acho que ele... O Rogério, se fosse pra escolher o titular, ele colocaria... Eu acho que o Léo na zaga junto com o Arboleda. Nem o Miranda, hein? Acho que o Léo. Nem o Miranda, eu também acho. O Miranda acho que perdeu o espaço ali, cara. Também acho. Perdeu. O Pablo Maia é titular? Cravado? O Pablo Maia ganhou espaço, deram espaço pra ele e tá jogando bola. Tá jogando demais. Simples, hein? Simples, cara. Não faz força. O Luan vai voltar, tudo bem, mas o Pablo Maia tem uma saída de bola melhor que a do Luan. Também acho. Ele consegue chegar mais na frente. Acho que o Pablo Maia gravou a espiritualidade aí. Nestor tá virando titular? Nestor, titular também ali no meio do campo. O Rogério considera ele como camisa 10. Ele falou isso na última coletiva no jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano. Ele tem elogiado muito nestor. Ele tá chegando bem nestor na frente. Ele bate bem na bola, chuta bem. Acho que dá pra evoluir um pouquinho mais, mas é um dos titulares do Rogério, com certeza. E aí a gente vai chegar em Gabriel Sari e Caleri que são titulares do Rogério. Gabriel Sari e Caleri. Gabriel que mais jogou pelo que eu me lembro no ano até agora. Caleri, cara. O time dele é o São Paulo, você pode pegar o histórico do Caleri nos outros clubes. Ele não tem esse desempenho que ele tem aqui no São Paulo. Aqui parece que ele joga com mais confiança. Então, o Sara e Caleri titulares do São Paulo. Também tá faltando um. Ou não? Tá faltando um. É, porque daí tem uma briga de Alisson com Igor Gomes, com o Nicão. Eu acho que esses... Com o Luciano, com o Rigoni. Tá rolando uma briga. Eu acho que ali a gente vai ser uma mudança a cada jogo. Deve estar uma encelha mesmo, né? O Rogério gosta disso. Ele estuda o adversário, cada jogo ele faz um negócio diferente. Tem o Rigoni que voltou a marcar também agora. Precisa ir, hein, Rigoni? Precisa voltar a jogar mesmo, cara. Você vai ver como ele vai dar oportunidade pro Rigoni. O Rogério vai continuar mudando. Agora é só mais uma. Você é Igor Zetti ou você faz parte daqueles que querem ver o Igor Gomes longe do Morumbi igual eu? Puta, cara. Essa saída se dá uma briga, velho. Nossa senhora, mano. Eu acho que ele tem um baita de um potencial, tá ligado? Eu acho que ele... Mas eu não sei o que acontece, cara. Porque ele é irritante, velho. Não acontece, não acontece, mano. Não vai, mano. Não vai, não pega nem no tranco, velho. Colado, tá ligado? E aí dá um nervoso isso, cara. Não pega nem no tranco. É que nem o Diego, cara. O jogueiro. Todo o parque tem um baita potencial só que ele me irrita. Eu tô ainda esperto com ele. Eu também. Eu me entreguei. Tem São Paulo, ele não se entregou. Eu não, eu tive um susto com ele. É que eu prefiro aguardar o outro. A gente é uma geração, né? É um pouquinho diferente, cara. O Dario Pereira vestiu a camisa 4 que ele veste. Pô, né? Exato. A camisa 4 que é dele hoje era do Dario Pereira. Qual for? A gente é de uma geração de Miller, de Palinha, Dinho, esses caras, meu, que jogavam... Só fera, velho. Só fera. Pintado. Olha isso, que beleza. Mas a gente tem que acostumar. A gente tem que acostumar. A gente tem que... A gente tem que se conformar. Se conformar. É, se conformar. É, exatamente. Ô, Danilão, sensacional. Valeu aí pela companhia aqui na nossa resenha pré-jogo aqui. Pô, que quanto sensacional. Espetacular. E é o seguinte, cheguei aqui, ô, Danilão, pode ser que... Então, vamos, senta aí, vamos gravar, é assim mesmo, velho. Vamos, faz um brinde, faz um brinde aqui, cara. Vamos. Os loucos se entendem. Cé, louco. E divulga aí seus canais aí, ô, Danilão. Ô, Danilão, solta no Instagram e o Desimpedidos, né? Você que tá aí, acompanha a gente e o Desimpedidos também. Boa, garotinho. E ele que é o Santo Pistola, hein? Ele, eu não sabia nem se podia falar, mas já falei. Santo Pistola, o Danilão, logo, logo vai voltar aí no Moro Vinho. Deus quiser. Valeu, garotinhos. Ó, tamo indo pro jogo aí, depois a gente conta como foi. Bora. Valeu.